O povo foi o trago da banda da Caracalá, seu presidente é o vereador de gente, Cunha Lea Melissa Peiola. Ah, 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 e Cragem Tanto, tanto, ah... O meu fico com a autocação da noite Se chama... Oh, Luka, Luka, Luka O doi o tentado... E eu... Per me ontem, e me dire... Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi! Ah, ah! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL